Olá, neste vídeo eu irei falar sobre a palmeira veitia, mas antes eu quero falar com você que assiste os nossos vídeos e ainda não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber nossas notificações de vídeos. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Essa palmeira é conhecida de forma popular como palmeira veitia ou areca de manila. O nome científico, gênero e família que pertence a essa planta eu vou deixar aqui abaixo no vídeo. A palmeira veitia é nativa das Filipinas e tem o ciclo de vida perene. Essa planta pode atingir uma altura de quase 8 metros, só que as folhas são de cor verde, grandes e levemente curvadas. As flores dessa planta são de cor branca e delicadas e os frutos são de coloração vermelha e arredondados. Só que a frutificação ocorre normalmente no verão e o crescimento dessa palmeira é lento. Qual o melhor clima para a palmeira veitia? Essa palmeira gosta de clima quente, boa umidade e bastante luz solar. É uma planta que tolera bem o cultivo em clima ameno e meia sombra. Só que quanto mais sol essa palmeira receber, mais linda ela fica. Essa planta é de clima tropical, mas se adapta bem ao clima subtropical. Se o cultivo for em meia sombra, o local deve ser arejado e receber pelo menos o sol ameno da manhã. A palmeira veitia precisa de no mínimo de 5 horas de sol por dia. E a temperatura ideal para o cultivo desta planta é entre 15 graus e 33 graus. Mas a mesma não tolera bem o frio extremo e geadas. Desta forma, se você mora em uma região de frio intenso, cultiva esta planta protegida. E isso principalmente quando for uma planta nova. E um aviso importante. Essa planta não cresce em locais sombreados em excesso. Desta forma, o sol é de suma importância para o seu crescimento. Qual o melhor solo para a palmeira veitia? Essa palmeira gosta de um solo fértil, profundo e que tenha boa drenagem. Mas é importante que o solo tenha um bom teor de matéria orgânica. Isso garante um ótimo crescimento para essa palmeira. Se o cultivo desta planta for no vaso, o substrato que eu recomendo é terra vegetal, terra de jardim, humus de minhoca e um pouco de esterco de galinha curtido. O vaso deve ser de tamanho grande e com furos no fundo. Só que quando essa planta é nova, ela aceita um vaso de tamanho médio. Se o cultivo desta planta for no solo, o solo deve apenas ser fértil e não acumular água. E se possível, use esterco de galinha e superfosfato para melhorar a qualidade do solo para essa planta. Como regar essa palmeira? Essa palmeira gosta do solo ou substrato levemente úmido sempre. É uma planta que depois de estabelecida, tolera bem um período curto de solo seco. Só que na época de floração e frutificação, é bom manter sempre úmida essa planta. Desta forma, se o cultivo for no vaso, as regas no verão são a cada um ou dois dias. No inverno, as regas são a cada três ou quatro dias. Só que as regas no vaso dependem do seu tamanho, local de cultivo, qualidade do substrato e clima do momento. Se o cultivo desta palmeira for diretamente no solo, as regas no verão são diárias. No inverno, as regas dependem do volume de chuvas e umidades da sua região. Só que as regas nesta planta são com menor frequência depois que ela estiver estabelecida. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho.